A empresa Naturi Amazônia, patrocinadora do programa Você é um Sucesso, organizou um passeio turístico para a praia do Arabanaí. O pacote foi anunciado um mês antes e divulgado nas redes sociais e aqui no programa Você é um Sucesso. O turista tinha direito a transporte com ar, guia, trilha e almoço. O passeio saiu no domingo do dia 13 de março, às 8 horas e 30 minutos, do Terminal Turístico de Santarém, em frente à Praça do Pescador. A primeira parada foi na cidade de Belterra, onde o grupo conheceu a cidade que foi fundada pela companhia Ford em 1934. O destaque nesta parada foi a arquitetura de algumas casas que ainda preservam o modelo americano. Uma curiosidade que nós temos é realmente esse município de Belterra, pode ser uma cidade originalmente dentro dos padrões e moldes americanos. Então isso desperta nas pessoas uma curiosidade. Por que Ford fez isso? Como é essa cidade americana? Então nesse sentido a gente coloca como um dos apelos do município de Belterra, um dos apelos turísticos, a visita aqui na vila de Belterra para conhecer as casas no padrão, tem as caixas d'água, os hidrantes. Ainda existe um pouco dessa cultura arquitetônica dos americanos. O grupo então seguiu para o Aramanaí. Música 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 Por volta das 11 horas, o grupo iniciou a caminhada pela trilha das nascentes. O objetivo era chegar às nascentes do Igarapé do Encanto, que deságua no rio Tapajós, criando um fenômeno que é o Igarapé e o rio no mesmo ambiente. Música Música Sou pescador ribeirinho, não nego a minha raiz, amante da mãe natureza, declaro assim sou feliz. Música Filho de caboclo, sei que sou tapu e sou de pé no chão, fiz da pescaria minha liberdade e o meu ganha-pão. Enfrento a mata, enfrento a mata, enfrento o rio, sou um tapu e o forte, enfrento o desavis. Enfrento a mata, enfrento o rio, sou um tapu e o forte, enfrento o desavis. Música Música A caminhada foi de muita aventura, muitas árvores, plantas, pássaros cantando, cipós, troncos, galhos e muita adrenalina misturado com alegria. Música Música A chegada, a primeira nascente foi emocionante, ver de perto aquele borbulhar das águas brotando da terra. Música Enfrento a mata, enfrento o rio, sou um tapu e o forte, enfrento o desavis. Fenômeno também conhecido como olho d'água. Música Esse amor pela comunidade, que eu nasci aqui, então sou um nativo daqui. Música E eu fico preservando o meio ambiente, trazendo as pessoas aqui para conhecer um pouco da nossa beleza natural. Música E para ser, essas pessoas que nos visitam sejam divulgadores da proteção ambiental aqui do nosso Aramanaí, porque aqui nós pretendemos continuar nessa nossa divulgação com a ajuda da imprensa, das universidades, para que a gente possa ter uma preservação ambiental melhorada aqui no Aramanaí e com isso gerar emprego e renda para a comunidade. A trilha ainda seguiu por mais três nascentes. Música Aramanaíra 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 Música Aramanaíra Aramanaíra que agora nós estamos na nascente dele. Quando o rio sobe, ele fica uma maravilha. Após conhecer as nascentes, o grupo retornou para a praia do Aramanahí. Com migarapé, parece mistura, mas não é, é a joia rara, é a bela Iara. Não, não é visão, na ponta da praia, com migarapé, parece mistura, mas não é, é a joia rara, é a bela Iara. Trazendo encanto e sedução, encheu de alegria os corações. Dois Aramanahíras, o clarão da lua sumiu, e ela voltou pro rio. Volta na nova lua, na lua cheia. Pela parte da tarde, o grupo teve o tempo livre para curtir as belezas das praias do Aramanahí. Aramanahí. A欢� da arte do Aramanahí. Amém. Primeira vez e maravilhoso. Eu disse até para minha esposa que é um oceano de água doce, porque você não vê o horizonte. É muita água e muito bonito e preservado. E você é a primeira vez que vem aqui também? É a primeira vez. Eu sou de Santarém, nasci em Santarém, mas é a primeira vez que a gente vem aqui. Valeu a pena? Oh, sim. Está pensando em comprar uma casa por aqui. Muito bom. Tem tudo. Tem tudo. Isso aqui é maravilhoso. Você vai ali no Igarapé, tomar um banho ali, é a coisa mais linda do mundo. As belezas naturais ajudam a superar um pouco esses problemas? Com certeza. É só o que motiva a gente vir aqui é isso. É essa, como diz o Caboclo, essa belezura toda aqui. Dar um mergulho nas águas geladas do Igarapé do Encanto ou um mergulho nas águas mornas e transparentes do Rio Tapajós. O Caboclo é um mergulho nas águas. Temos a mesma sorte nascer no Norte, que é nosso lugar. Juro que poesia não vai faltar. Juro que poesia não vai faltar. Quem sabe até quisesse ao invés do Norte correr pro Sul. Põe a mulheres loiras de pele branca e olhos azuis. Fica sem a mãe d'água, sem ter a santa pra namorar. Sem o Isoca pra te eixer, fica sem a cantiga do Irapuru. Fica sem teus poetas Maria José e Alter do Chão. Mais longe da pequena índia morena, da cor do açaí. Tu ia seca de saudades do povo daqui. Tu ia seca de saudades do povo daqui. Tapajós dos moleques brincar de pira e de mergulhar. Das lavadeiras negras que se juntavam pra conversar. E o das meninas moças que catam flores de água a pé. E reclamam do boto porque vira rapaz bonito e engana a mulher. Tua lua é mais acesa e de madrugada te enche de luz. Temos a mesma sorte nascer no Norte que é nosso lugar. Juro que poesia não vai faltar. Juro que poesia não vai faltar. Quem sabe até quisesse ao invés do Norte correr pro Sul. Põe a mulheres loiras de pele branca e olhos azuis. Fica sem a mãe d'água, sem peraça, não dá pra não. Para descansar, nada como se embalar numa rede na sombra de uma barraca na praia do Aramanaira. Ao final do dia o grupo voltou para Santarém com a alma lavada, a mente renovada e uma sensação tremenda de estar de bem consigo mesmo. No próximo programa, a Natura Amazônia anunciará seu próximo pacote para uma dessas belezas da região do Tapajós. Música Música